Feliz sábado, povo de Deus! Feliz sábado! Depois de tudo isso eu preciso falar em mim. Glória a Deus! Glória a Deus! É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. É um dia muito feliz. Eu não sei vocês, mas eu tive uma semana bem bacana. Lá no colégio, só essa semana eu atendi pelo menos uns três pais que saíram da minha sala dizendo que iriam me processar. Interessante que todos eles pelo mesmo motivo, né? Estão com débito. Sou diretor financeiro do colégio e estão com débito. Conosco, infelizmente, a crise tem atingido a muitos. E estamos em um período de rematrículas. E quando eu disse pra esses pais, né? Nós pensamos que eles têm que dar negociado, bem aberto. E eles disseram, não, vocês têm que dar um voto de confiança pra nós e deixam assinar o contrato. Enquanto eu disse que eu não poderia concluir, eles saíram ali na minha sala. Três casos bem semelhantes dizendo que iriam me processar. Algumas semanas atrás a minha sogra foi diagnosticada com câncer de pele. O nome dela é Dona Maria. Peço que vocês orem por ela. Então, se tem passado por problemas ali familiares, o professor Stern, o professor querido, conhece a história que a minha cunhada tem dado alguns problemas, já foi da igreja, hoje ele está um pouco afastada. Mas enfim, eu louvo a Deus porque tudo isso mostra que nós estamos no caminho certo. Certa vez alguém disse o seguinte, se a sua vida estiver indo muito bem, certifique-se que você não está descendo ali abaixo. Então, realmente nós temos tentado nos cair a Deus, nós temos tentado fazer as coisas da forma correta e muitas vezes as provações elas vêm. E Deus deixou esse dia especial para nós, para que nós pudéssemos nos reconectar com ele, para que nós pudéssemos separar esse tempo especial, para que nós pudéssemos meditar na sua palavra, ter contato e comunhão com os irmãos e principalmente buscarmos diretamente na fonte da vida as respostas das nossas dúvidas. Amém! Professor Vinílio havia feito o meu convite, agradeço muito a ele, são amigos especiais para os senhores estarem trabalhando juntos. Lá no colégio dela sabe o que eu estou falando, nesse período difícil, mas Deus tem o sustentado até aqui. E tudo isso me deixa feliz, sabe por quê, queridos? Porque me faz cada vez mais querer almejar o céu. Quando eu olho para essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, eu digo para Deus que realmente eu não sou daqui, volta logo para o céu. Irmãos, hoje é dia, como foi falado aqui pela irmã Regina, dia de especial em discurso de profecia. Então eu queria mencionar algumas coisas aqui, sempre em breve, com vocês. Mas quando se fala em espírito de profecia, você se lembra de quem? Quando se fala em espírito de profecia, você se lembra de? Muito bem, a gente vai falar. Rapidinho, eu quero dividir aqui então o sermão em duas partes, o nosso tempo está avançado. Vou fazer um breve comentário aqui sobre isso, e na sequência eu prometi que quando eu voltasse aqui, eu contarei um pouquinho da minha história para vocês. Então vamos testar bem, porque já são onze e vinte e cinco, eu tenho até nem dia para terminar. Então eu disse para as pessoas, eu vou tentar ser breve. Ok? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Na minha tradução vem dizendo assim, Prostere-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele porém me diz, Vê, não faças isso, sou um conserto teu e dos teus irmãos, que mantém e testemunho em Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho em Jesus é o Espírito e o profecia. Feche seus olhos, cubra sua fronte, nós vamos agora falar com Deus mais importante. Soberano e eterno a Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, a tua santa palavra foi aberta. Te pedimos então uma porção dobrada que o Santo Espírito sume cada adorador nesta manhã. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, nossa mente, nosso ouvido e nosso coração, para que nós possamos compreender a tua mensagem para cada um de nós nesta manhã, Pai. Um dia o Senhor do Teu disse, Senhor Deus, recorda que eu digo que o Senhor cresça. Eu reparto e repito aqui também estas palavras, Pai. Precisamos de um milagre. O Senhor paga o nome dos nossos corações. Portanto, eu te suplico, Pai, que daqui para frente somente a tua voz seja ouvida neste local. Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, João estava tendo uma visão. Em sua visão, o anjo começou a descrever as coisas que aconteceriam nos últimos tempos. E em uma de suas visões, ele viu a densidade santa, ele viu a cerca de seres, ele viu o troco. E quando ele começou a ouvir aquele anjo descrever todas estas coisas, a Bíblia diz que ele prostra-se diante daquele anjo. Ele mesmo repreende e diz, olha, não faça isso como nós acabamos de ler. E conclui dizendo o seguinte, olha, eu sou apenas um conservo teu e dos seus irmãos que mantém o testempo de Jesus. Adora a Deus, pois o testempo de Jesus é o estúdio de profecia. E quando nós falamos em estúdio de profecia, a Igreja de Letícia lembra de quem? A Igreja de Letícia. Queridos, essa é uma verdade, sim, mas nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho ouvido muitas pessoas enquanto nós vamos conversar, quando a gente vai dar o estudo bíblico, uma classe bíblica, hoje eu sou papelão do grupo de gravadores, e quando eu fui visitar uma família de nossos gravadores, a primeira menção que a família disse foi o seguinte, olha, não quero que meu filho frequente essa igreja porque vocês são uma seita. Vocês sabem o que eu estou falando. Muitas pessoas lá fora, devido, talvez, uma má interpretação, porque alguns irmãos não souberam transmitir para essas pessoas. Ele disse o seguinte, a Letícia de Letícia é daquilo que Ellen White escreveu e disse, que é terra aí na Maritina. Só que ela disse o seguinte, nós doatamos então essa mulher que as nossas doutrinas estão fundamentadas apenas nos livros de Ellen White. Ellen White não é o Espírito de profecia. Ela faz parte de um movimento profético onde ela se encaixa no testemunho de Jesus. A igreja nos últimos dias guardaria os seus mandamentos e teria o testemunho de Jesus. E no testemunho de Jesus se encaixa o dom de profecia. Então, para os últimos tempos, Deus levantou uma pessoa que ensinaria para o seu povo as coisas que aconteceriam nos últimos dias. Nesse quadro, então, a normativa dela se encaixa. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Existem evidências bíblicas para isso? Claro que existe. Quando nós vemos lá em Joel, capítulo 2, verso 28 e em diante, lá diz que nos últimos tempos as crianças, os velhos e os jovens eles sonhariam, teriam visões e alguns profetizariam. Então, já havia uma profecia falando sobre isso. Então, nós temos na Bíblia vários profetas que escreveram. Jeremias, todos aqueles que falaram em nome de Deus. Mas existe lá fora um grupo de pessoas que também se dizem profetas e também se dizem apóstolos. E nós precisamos tomar cuidado também porque existem dois extremos. Existem pessoas que dizem que acreditam nos profetas. Ou seja, uma pessoa vem aqui na frente, pegou uma Bíblia, pegou o microfone e se diz profeta. Tem pessoas gritando aleluia no meio da igreja. Isso se tornando comum lá fora. E o que é mais perigoso tem surgido dentro das nossas igrejas. Pessoas que vêm falar de acordo com aquilo que elas entenderam segundo as suas ideias e aí utilizam o nome de Aleluia e dizem, olha, porque no Espírito de profecia ele é uma espécie de tal coisa, tal coisa, tal coisa e tem muita coisa que vira ali. Você pode procurar todos os livros de Aleluia e muitas vezes você não encontra algumas pregações que estão rodando aí no meio da nossa igreja. Então nós precisamos escutar sim para nós aprendermos qual é a vontade de Deus. A irmã White, ela se guarda dentro do que a vida, ela deixa para nós como sendo verdadeira. Porque ela mesmo em seus espíritos o que ela diz? Para ver os espíritos eles não devem substituir a vida. É uma luz menor que vai guiar para a luz maior. Ela exalta a Deus. ela não contradiz aquilo que está na Bíblia. Essas são as características do profeta. Se nós analisarmos os profetas que estão na Bíblia todos eles não contradizem o que Deus deixou. Mas lá fora nós encontramos muitas pessoas assim. Eu trabalhei em uma empresa há um tempo atrás que me externo se lembra disso. Participamos em alguns workshops em alguns treinamentos e um grande orador internacional uma vez ele deu um curso para nós ele disse o seguinte, olha, não falando de profecias é claro mas se você quiser fazer alguma coisa para trabalhar com a mente das pessoas é muito simples. Se você tiver uma plateia a partir de 50 pessoas você já consegue fazer isso que é a chamada lei da média. É o que muitas pessoas têm feito nas igrejas hoje. Vocês querem ver? Se eu chegasse para você e se dissesse a senhora eu como profeta de Deus porque eu estou aqui transmitindo a mensagem de Deus para você nesta manhã como profeta de Deus eu tenho uma mensagem especial para você que está aniversariando neste mês Deus ele te mandou dizer isso, isso, isso atingiria você. Já tem um aqui? Tem mais alguém? Olha aí. Então as pessoas seriam fácil. Se eu dissesse para vocês, olha, Deus ele mandou uma mensagem para você você que tem sofrimento lá no teu trabalho sabe aquela pessoa que tem te perseguido aquela pessoa que pisa no seu carro aquela pessoa que você olha para ela dá vontade de esbofetear Deus ele tem uma mensagem especial para você e eu dissesse aqui alguma coisa atingiria alguém? Se eu dissesse para vocês assim, olha Deus ele tem uma mensagem especial você que está com seu cartão de pé estourado sua conta vive no vermelho seu trabalho não consegue chegar até o final do mês você vive pedindo empréstimo você vive ali tendo que reduzir as suas contas atingiria quando você levantava então percebam que fica muito fácil trabalhar dessa forma só que existe também outro lado existem os profetas que se dizem profetas mas falam em nome do inimigo Satanás ele não tem poder para aprender as coisas só que tem coisas que nós não precisamos tendo em poder se você vê uma criança andando no parafeito ou de uma laje e qual é o medo que você vai ter um pai ou um adulto ela tira aquela criança de raça e ela vai escorregar e vai cair algumas coisas elas são óbvias outras Satanás ele acompanha o que acontece ao redor do mundo então fica fácil também de predizer alguma coisa na minha infância eu tive uma experiência muito forte com o espiritismo apesar de ser oriental a minha família ela tem uma salada de coisas ali de religiões seja o anoiê o dízimo espiritismo era muito forte protestantes crentes não tinham eu sou a velha preta da família e eu me lembro que muitas vezes era assim aconteceu alguma coisa na família minha mãe sempre ficou muito enferma hoje ela está bem graças a Deus mas tudo que acontecia com a minha mãe minha filha visitava e elas falavam olha que o meu pai não fizeram com você é uma curva e aí lá e nos nós imagina eu a partir dos 7 anos de idade eu acompanhei na minha mãe em todos os locais e para mim era tormal natural e eu me lembro de várias vezes quando minha mãe estava ali em suas consultas né o coisão ruim o camarada estava do outro lado da mesa e muitas vezes dizia olha tem tal coisa na sua casa ou vai acontecer tal coisa com o seu marido e aí na semana exatamente ia acontecer aquilo e o que aconteceu fortalecia a fé da minha mãe para que ela permanecesse naquele caminho só que o inimigo ele consegue muitas vezes se a pessoa não está com Deus automaticamente está com ele então ele é capaz de de repente colocá-la com enfermidade provocá-la com uma coisa ali de ruim um acidente enfim uma vez eu estava eu trabalhava em um cartório nessa época e e ele apareceu apareceu uma coisa ali eu vi em espíritos para vocês terem uma ideia apareceu uma coisa ali na madrugada e falou comigo a senhora eu quero que amanhã você faça tal e tal coisa e eu virei para minha mãe e falou a senhora apareceu um homem apareceu um homem para mim que pediu para fazer isso só que eu não vou fazer e o meu irmão falava a senhora mas se eu não vou fazer tem que fazer e era coisa assim de magia negra sabe essa tempéria ela fazia dar corrigo corações uma vez que eu falava tanto que vocês conhecem na hora seguinte eu acolhi enquanto eu me preparava para ir para o trabalho eu tinha 16 anos de idade eu perdi a visão fiquei completamente cego tudo fechado eu já tenho mas assim fiquei completamente sem enxergar nada tinha vindo minha mãe minha mãe entrou em desespero ela falou tá vendo só que qual seria o natural pais de nós fazermos hoje pega a criança e leva para o hospital ao médico minha mãe falou assim não fica ai que eu vou chamar sua tia ela vai me descer e eu fiquei lá imagina eu queria olhar o galá né aí a Márcia tem minha esposa hoje nós já namorávamos ela chegou em casa perguntou o que estava acontecendo eu voltei para ela ela falou vamos ao médico e a minha mãe entrou no meio e falou assim não tem que levar o médico não é coisa de medicina ela falou o nome de algum santo que iria procurar enfim minha esposa minha esposa ela foi trabalhar naquela mesma tarde eu ouvi uma voz falando comigo ali dizendo a senhora estão caçando de você no outro trabalho sua mãe uma pessoa queria te levar ao médico sua mãe deixou estão caçando da sua mãe estão dizendo que a sua mãe é uma idiota quando chegou no final da tarde minha namorada chegou lá junto com a abelinha no cartório aí matou e aí quando minha namorada foi até o quarto eu disse a senhora eu sei que vocês falaram isso isso e isso poderia ser considerado um profeta não é? no final da tarde a minha visão voltou e aí quando eu olhava pra minha namorada eu contava essas coisas e ela disse a senhora como você conseguiu adivinhar isso? eu dei detalhes da conversa quem estava na reunião enfim então nós precisamos tomar cuidado com os extremismos não sair aceitando o que qualquer profeta diz buscar a fonte da onde vem e principalmente queridos as profecias que estão apontando para os finais dos tempos nós precisamos mais do que nunca de abrir os nossos olhos e os nossos ouvintes quer ver o último livro nós deveríamos estar na igreja toda em vez de estar estudando viante conflito analisa o que está acontecendo no mundo religioso e político agora você vai ver que não se encaixa a palmaite ela deixou escrito por exemplo ali de uma lei dominical alguém já ouviu falar sobre isso? por isso aí nossa igreja prega sobre isso vocês têm acompanhado simultaneamente a vida do Papa por onde ele tem andado o que ele tem falado a encíclica papal que foi lançada agora no meio do ano falando sobre problemas ambientais a respeito global e que existe uma solução para tudo isso e qual é a solução? as famílias subirem e adorarem a Deus em um dia um dia especial um dia em igualdade de acordo com a vontade de Deus segundo eles de alguém um dia 72 meses atrás um mês e meio atrás nos Estados Unidos lá ele foi recebido no aeroporto pelo presidente dos Estados Unidos com a sua família completa é uma honraria que é conseguida a todos os Estados Unidos recebem frequentemente presidentes ministros artistas enfim muitas vezes o presidente vai até o aeroporto receber essas pessoas mas nunca pouquíssimas vezes ele foi juntamente com a sua família em outras palavras ele está querendo dizer o seguinte olha eu e minha casa serviremos é o que você determinar e nós temos a mensagem verdadeira não é? está lá Josué eu e minha casa serviremos não é? e que ele diz o Papa nessas últimas perguntas ele falou ao congresso norte-americano a primeira vez o líder religioso ele fala ali no local interrompente político e a sua fala foi somente sobre isso nosso mundo ele está no caos em tantas catástrofes acontecendo aí em relação ao meio ambiente nós precisamos nos unir e separar um dia para adorar a Deus ele tem falado várias e várias vezes ele falou na ONU também diante de 193 países líderes mundiais por mais de 30 vezes as pessoas se levantaram e aplaudindo ali ele de pé as pessoas acalmando tudo aquilo que ele estava dizendo e falando ele falou em frente ao independência mal lá na Filadélfia onde em 1787 foi assinada a constituição norte-americana sabe o que representa este local? uma casa de leis onde as leis são assinadas e lá no congresso norte-americano os juízes que mandam no país e consequentemente acabam mandando o mundo são os que assinam as leis nove deles os nove que tem lá e os seis são católicos e os outros três não custam no seu corpo em relação à religião que aconteceu então pergunto para a igreja será que vai ser difícil depois dessa visita do Papa depois dos 14 países que ele tem apresentado depois de ele ter falado ao ONU depois de ele ter apresentado uma série de documentos e agora ele está dizendo assim ó é preciso que sejam criadas três regras para que o dia de descanso sejam estabelecidas em outras palavras sejam obrigadas no congresso norte-americano onde até alguns meses atrás nós achávamos impossível não sei que o ponto está gravando isso não é que ele gostou de falar mas até algum tempo atrás nós achávamos impossível por exemplo legalizar a união de pessoas do mesmo sexo vocês se lembram disso? o escândalo que foi existem pastores que estão sendo presos já por se recusarem a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo isso agora virou lei o mesmo local onde o Papa está se criando nós precisamos fazer uma lei nós somos uma igreja como foi mostrado aqui nós estamos fundamentados nós estamos fundamentados na palavra de Deus prestou atenção nessa palavra nós estamos fundamentados e aí o Papa lá no Congresso é nesse seguinte as pessoas do mundo devem fugir dos fundamentalistas quem são os fundamentalistas? aqueles que seguem a risca aquilo que está na Bíblia e qual é a única igreja qual é o povo que tem guardado a Bíblia de Gênesis Avocalipse como a única regra de fé? foi você o Papa está dizendo para o mundo o seguinte eu não quero que vocês sejam Adventistas em suas declarações ele tem que dizer o seguinte existe um povo ainda que tem se apegado a crenças lá do passado em relação ao dia nós vamos ter problemas talvez com esse povo mas tirando esse povinho que talvez não representa muita coisa não é? o mundo todo vai passar a adorar o dia que a igreja católica estabeleceu queridos essa profetisa que Deus ele mandou para nós ela tem aí seus conceitos sobre saúde para crianças, jovens, casamento mas acima de tudo para nos abencar nos últimos momentos que nós estamos vivendo para que nós possamos nos preparar para nós termos certeza de onde nós estamos daquilo que nós acreditamos e para quem nós vamos pegar de sua forma eu demorei muito para entender isso a minha esposa conheceu a igreja a gente está mais de 20 anos atrás quando ela conheceu quando ela conheceu a igreja eu achei interessante deixei ela para tentar eu trabalhava no sergésico quando eu trabalhava de noite deixava que ela ficasse na igreja e lá ela começou a mudar algumas coisas e a primeira mudança que eu notei foi em relação ao sábado então se eu chegar do trabalho eu queria sair para para mostrar e dizer se não hoje eu vou me estar na igreja eu queria sair para um choque que para mim era normal e dizer se não eu posso estar na igreja foi a primeira mudança que eu observei com isso e eu deixei por um tempo porque eu havia feito um voto quando criança uma vez eu estava indo para o colégio e eu vim passar por mim eu me lembro ela tinha de ser mais longe passou por mim uma pessoa um sol que rachava terno gravado com uma bíblia gigante debaixo do braço e a pessoa soava e ela passava com um lençinho chocando a testa eu estava com um amigo meu eu olhei para aquela pessoa e disse para mim eu respondo alguma coisa que dica olha escreve o que eu vou falar para você você nunca vai viver desse jeito um dia de manhã com calor e depois a terno gravada com uma bíblia gigante debaixo do braço e julgando o Senhor espero que eu estou falando isso eu não faço então eu cresci com isso na minha cabeça uma cultura espírita achando que os crentes eram ridículos e aí eu comecei a trabalhar nessa gesta e comecei a ganhar muito dinheiro então eu disse eu não preciso nada disso eu achava que eu acreditava em Deus os locais que eu fazia não me frequentava mas enfim quando alguém teve a qualidade de falar para minha esposa sobre a volta de Jesus daquilo que a igreja divinitista ela crê daquilo que está na Bíblia minha esposa ela demorou um pouquinho para entender mas quando ela entendeu ela teve poucos escudos e ela resolveu não descer as águas e de lá para cá ela começou a ser uma cinta frequentadora da igreja divinitista e eu comecei a perceber o seguinte a minha esposa sábado de manhã não podia mais contar com ela eu trabalhava de madrugada na nossa igreja então eu trabalhava da noite para o dia e quando eu chegava de manhã ela estava me esperando sexta para sábado eu tinha que correr para chegar cedo para eu poder pegar a chave do carro e correr para a igreja e aí com o passar do tempo começou assim ela me ligava às vezes e dizia senhora terminou o curso eu estou indo almoçar na casa do meu tio então eu vou ficar por aqui eu pensei tudo bem eu dormia antes de dia eu dormia passou um tempo ela não chegava mais para as noções da tarde ela me ligava e falava a senhora estão organizando um tal clube de aventureiros eu quero ficar para ajudar e aí começava a chegar das 9 até 5, 6 horas daqui a pouco ela começou a dizer a senhora eu não vou chegar mais no horário para ter chegado eu vou chegar um pouco depois e depois dos aventureiros tem que dar um programa de jovens que é o modo JA e eu vou ficar nesse programa olha essa minha ideia eu dormia em quarta-feira tínhamos também um acordo eu ia dormir ela pegava chá e ia para a igreja e ela não faltava sábado domingo quarta-feira sábado dia todo um dia eu estava indo dormir eu vi ela bebendo a chave do carro e eu falei assim escuta onde você vai ela disse segunda ou terça-feira ela disse olha eu estou indo para a igreja eu falei espera um pouquinho essa altura eu já estava desconfiando com essa mulher de arrumada com quem é desatulada se essa mulher precisava ir na igreja alguma coisa tem de errada eu passo o dia dormindo eu falei eu preciso abrir mais os olhos não precisa ser difícil a gente não precisa abrir os olhos e eu falei escuta hoje não é sábado não é domingo não é quarta onde você vai e eu disse não é que está tendo uma tal semana de oração eu falei o que é isso? tem um pregador que está fazendo tudo em todos os dias e eu estou participando ele falou assim ok e aí foi passando um tempo queridos nessa época eu era encarregado lá no Sagesp no setor de vendas e isso tem mais de 15 anos eu ganhei algum muito dinheiro nessa época 10 mil reais é um dinheiro bacana hoje? vocês acham? pra vocês talvez não isso não seja a novidade pra mim é dinheiro agora imaginem isso há 15, 20 anos atrás eles eram muito dinheiro os irmãos que tem galas as irmãs eu sempre faço essa referência eu me lembro que eu parava no pulso de gasolina e olhava na boca do combustível que saudade dessa época né? Itanau 33 centavos 10 reais para alguém habitando então eu passei esse requilo combustível com gasolina era um real um pouquinho era nessa época eles com 100 reais nós enchemos o carrinho em meio de compras o que as irmãs fazem com 100 reais hoje no mercado? era passar a correntinha embaixo do braço mais ou menos assim então assim eu tinha um salário excelente tinha uma vida imagina um 20 poucos anos idade uma vida que todo jovem gostaria de ter minha esposa saudável tinha dinheiro meu primeiro filho só o que me incomodava era isso ela começou a ir pra igreja e ela começou ir na igreja mas aí queridos agora Deus ele usou uma estatutagem fantástica minha esposa ela veio a diretora lá daqui no município de Jureiros e ela começou a me convidar para programações aqui nessa igreja tem esse negócio que eu mandava Jureiros né? mas é não pode ser de Deus nesse departamento e como todo bom oriental é o que eu tenho para isso que eu quando o bom oriental gosta de tirar fotos ela me convidava para fazer fotos dos meus filhos cantando eu comecei a frequentar as programações da igreja mas a história da igreja começou assim e a igreja tirava fotos dos meninos e escutava mensagem ao mesmo tempo e as pregações não é? um pouquinho da sementinha começou a ser lançada mas eu escutava tudo aquilo lembra que eu tinha um acordo não é? vocês não querem viver desse jeito minha igreja é diferente nem pensar um dia eu resolvi ir para a igreja cheguei no sábado pela manhã e falei príncipe do Senhor quanto você é na igreja? acho que era muito maravilhoso primeira vez que eu entrei na igreja que nem tinha sempre isso eu me lembro qual foi o sermão sentei lá no fundo quando era normal que é uma visita aí no fundo e geralmente as visitas ficam lá no final tá vendo? eu era assim nem você tá? sentava no último banco e a igreja tinha também a pesadinha mas tinha uma coluna sentava atrás da coluna sabe por que é isso? porque eu sinto que fui muito tímido vocês já deu pra perceber e geralmente os pastores ficavam fazendo apelos eles ficavam em placas simples e eu detestava aquilo um dia eu cheguei e aceitei no fundo eu não sabia que era assim a irmã foi lá no final da escola se batia e perguntava quem está nos citando? e o rei da bobagem ainda não tá não e aí ela falou vem aqui na frente a gente vai dar uma lembrança e eu me levantei imagina passando no meio do corredor aquela tela de raiva eu levava pra todo mundo cabeça macha eu dava aquela olhada de riqueza de olho peguei o brinde da mão da irmã voltei e sentei que eu olhei lá na minha esposa eu falei olha só na próxima desse sério eu nunca mais volto minha esposa tem que fazer um movimento na igreja olha quando minha esposa vem aqui ninguém fala vem não chamem ele não façam isso e aí voltei pra uma segunda vez quando eu cheguei na segunda vez o meu irmão veio fazer a mesma coisa e essa irmã não estava no dia que eu fui chamada e não tinha avisado e ela perguntou quem é alguém que nos visita? eu fiquei uma hora já sei como é que é eu fiquei lá no Brasil e sabe algumas pessoas se levantaram mas como eles tinham muita expectativa pra que eu fosse à igreja as pessoas me conheciam como eu tinha um salário altíssimo lá no C.A.G.S. eu ajudava muito a igreja na verdade eu ajudava minha esposa e ela ajudava a igreja então as pessoas me conheciam por isso deve ser um empresário milionário eles olhavam pra mim como homem do dinheiro como esposa da Márcia enfim e aí as pessoas levantaram a irmã e falaram assim mas está faltando uma pessoa e aí sabe o que aconteceu? ela disse eu da coluna e falou assim tenho Fabiana meu esposo da Márcia vocês também vêm aqui queridos pela segunda vez eu tive o que fazer acho que passei pra mim uma experiência terrível mas depois passou eu comecei aos mofinhos que preguei mas aí teve um dia que me marcou estava eu de novo lá no meu ventinho atrás da coluna no tetinho como sempre nunca me diga com ninguém aí levantou o irmão saiu daqui da frente nos primeiros anos ele deu a volta imaginava que ele ia sentar do meu lado sentou-se do meu lado e aí ele me começou com toda aquela simpatia com a conversa eu me lembro que ele falou do Espírito de profecia e eu pensei com o Espírito de profecia será que tem a ver com tudo aquilo que eu sei de repente eu comecei a mostrar né? mas de repente ele virou pra mim e falou assim deixa eu te fazer uma pergunta você trabalha em sala? eu não trabalho ri meu amigo você está perdido como é que é? você vai pro inferno se você não mudar você tem que fazer que nem a sua esposa larga tudo e venha pra igreja mas o que você está fazendo é legal aí eu virei pra minha esposa porque imagina quinte e poucos anos eu tinha ganhando o que eu ganhava né? eu tinha amigos que haviam se formado eu já dei seus servidos aí nas suas carreiras ninguém ganhava um terço lamentável do que eu ganhava eu virei pra minha esposa e falou assim então desculpa essa igreja não é pra mim ele disse eu demorei quase três anos depois pra colocar novamente o pé na igreja mas enfim vou resumir toda essa parte pra ver se não vai dar tempo o fato é que o trabalho que a minha esposa faz ali com as crianças Deus ele precisou e Deus ele dá um jeito minha esposa sempre foi muito firme ali com as crianças mas Deus ele precisou permitir que ela passasse por um assalto em uma quadra pra ela fazer atividades com aventureiros isso gerou um trauma muito grande daí ela fez com que ela mudasse de igreja ela ficou quase um homem trancada dentro de casa os bandidos ligaram em casa ameaçaram enfim foi um tormento e naquela época uma irmã uma profetisa também de Deus ela disse que ela estava em oração e ela ouviu uma voz e disse que ela passa na casa da Márcia se você não arrastar essa mulher pra igreja ela nunca mais irá e não fala seja Deus porque ela ouviu a voz de Deus passou na minha casa pegou minha esposa pelo braço e lá minha esposa nunca mais saiu e aos pouquinhos eu fui voltando novamente naquela rotina olha vai na igreja de vez em quando fui ver os meus filhos tentarem e foi indo assim e queridos eu não sei se vocês conhecem a igreja de Vila Rio Branco ali é onde eu tive um primeiro contato na igreja eu acho que pelo menos 30 pessoas tentaram lidar isso pelo bíblico que ele foi um deles né e ele viu pra ela assim não quero então não é o momento comecei a aproveitar a igreja eu cheguei ali muito esperto né eu disse o que que você gosta de fazer é ajudar na igreja ali e eu me envelhecer pela sua capacidade e ali eu comecei a lhe ajudar eu comecei a gostar daquilo porque na minha época a minha infância eu era de babá eu gostava de som aquele monte de botão eu falei não isso aqui eu acho que é legal e eu fui ficando por ali mas aí a minha esposa falou assim não tá tanto mais com os filhos orando ela marcava pequenos grupos na minha casa e como eu trabalhava ali eu tinha essa mala desculpa né quando o pessoal chegava eu ia dormir então eu pegava o carro e ia pra casa da minha irmã sempre fugiu sempre fugiu porque eu dizia você nunca vai viver numa igreja não adianta eu posso até pregreditar mas eu não quero fazer parte e aí resumindo tudo aqui alguns meses nós estávamos um dia numa festa de aniversário do meu irmão da igreja e no finalzinho meu irmãozinho chegou pra mim e falou assim escuta família mãe você tem vindo da igreja você tem ajudado não é a igreja minha esposa minha esposa era um de leitoreiros da igreja Vila Verde e a de Vila Rio Branco nós que reformizamos aquele mundo esses clubes nós inauguramos nós que reformizamos na época acho que mais de 200 crianças e lá na Vila Verde era assim quando eles iam fazer algum tipo de passeio o que que eles procuravam? olha precisamos alugar dois ônibus olha agora não mais e por cabelo ela chegava até mim eu não me recusava não eu ganhava muito dinheiro mas não me recusava aí por cabelo vem uma coisa também chamada os bravadores já ouviu falar tem desbravador aqui? foi isso aí e aí os bravadores chegavam e falavam assim olha aproveita então a gente vai ter o Campuri a gente precisa de 3 ônibus pede algo 5 pra ele e eu falei assim então tudo bem quanto que vai dar? com algum valor nos ônibus hoje era o que eu pagava naquela época uniformes enfim e as pessoas começavam a olhar pra mim quando eu fui pra aquele Rio Grande eu também falei assim em Paros Azuis ajudei bastante lá no começo João Judeu Águas do Leste eu até não conhecia o Águas do Sul mas não teria ajudado de coração mas enfim aí a irmã chegou pra mim e falou assim você tem ajudado a igreja você tem ajudado no sul tem feito tanta coisa como faziam isso comigo? eu falei ok quer dizer não, eu não posso e aí a mãozinha pegou o primeiro ok que eu acho que foi Deus que deu o que estava na minha cabeça sabe? e eu falei ok então quinta-feira eu vou embora você vai na minha casa e ela pegou as coisas daí e foi embora e como bom oriental né eu tinha que prever a palavra agora eu não queria ter dito sim mas já que eu falei eu falei eu vou lá no primeiro estudo eu não sei o que depois eu estou retindo eu fujo mas querido sim no primeiro estudo antes de começar antes da época fazer a oração eu li a Bíblia eu falei pra essa mansida vou te falar uma coisa não adianta você tentar convencer eu tenho uma coisa que eu fico desde criança eu sei das coisas que eu acredito eu gosto da igreja enfim só que eu não tenho como me batizar eu tenho problema com o sábado e eu acho que também não é o momento e eu tenho voto de criança que eu não queria ser crente então já te aviso tá? não pense que eu vou fazer parte da igreja e a mansida recupou na sua calma a mulher de oração disse não, muito bem vamos estudar apenas para você conhecer não sei se o estudo está dizendo para ela assim eu preciso de um batizar como que eu faço para um batizar? e aí comecei a conversar com minha esposa ela falou assim, não problema no sábado primeira coisa eu ia resolver eu falei ok eu tinha ouvido tantos testemunhos de pessoas que conseguiam o sábado mas sim e aí eu fui falar com o meu patrão eu me lembrei que eu cheguei naquela noite ali de madrugada e fui falar com o meu patrão o homem dele é Sal o japonês desse tamanho, assim, forte difícil o tempo grosso eu esperei terminar o tom daquela noite e de manhã eu fui ao escritório e falei assim, Sal é o seguinte é... eu conheci uma igreja e lá eu tenho aprendido algumas coisas e uma delas que eu acho que é a principal eu não sentado as coisas que eu tenho feito é em relação ao dinheiro eu precisava que você me liberasse o dinheiro e ele lá estava levantações, tabulador, cabeça abaixo e ele não era para mim e falou assim a gente pode negociar a gente ficou feliz e aí ele parou assim a chute no óculos qual o dia seria? eu falei, eu sábado eles nesse momento ele falou assim é que é? você não sabe? 79 e domingo segundo os vereiros quando eles vão fazer compra para as filhas de sábado eu vim domingo eles fazem culpa e não sabe porque é de sexta para sábado, não é? eu achava que se eu trabalhasse até de sexta para sábado não era mas depois me ensinaram e deu o corpo sólho a sábado então não tem jeito eu trabalho no sábado e ele se levantou querido ele colocou as mãos em cima da mesa ele virou em cima de mim e quase caiu e ele começou a gritar comigo e ali eu sempre vivo estava furioso tentando me impressionar disse, senhora você está maluco esse é o dia que eu mais preciso de você a gente pode tentar negociar e a cada 15 dias uma terça-feira uma quarta-feira que o movimento é fraco mas o sábado é impossível esquece isso eu estou falando delicadamente com vocês mas não foi desse jeito que ele falou e eu voltei para casa com minha esposa olha, não tem jeito ele não vai me dar o sábado nem agora aí ela falou, senhora não funciona para Deus então ele abriu uma nova porta de emprego eu falei das mulheres e eu acabei de terminar o ensino médio eu não tenho e eu abri mão um curso superior e eu comecei a ganhar bem e eu falei, para que eu não queria estudar? já teve um emprego muito bom já ganhei muito dinheiro e foi passando o tempo passando o tempo e eu falei, quer saber uma coisa boa? queridos? eu ganhava muito dinheiro como já falei aqui para vocês terem humildade eu chegava muitas vezes no trabalho duas crianças pequenas dentro de casa imagina quem trabalha de noite quer dormir e duas crianças pequenas não tinha como então eu pegava muitas vezes o dinheiro que eu tinha ganho na noite se fosse hoje talvez equivalente a 2, 3 mil reais eu dava na mão da minha esposa e falava assim pega o carro você vai pro shopping sobe triste isso, não é? mas eu tinha que fazer isso com a minha esposa vocês veem o que ela ia? ela ia feliz? ela ia radiança um dia ele saia colocava o sal pegava a bolsa passava o dia eu não sei como ela conseguia gastar todo o dia uma mulher que era tão incrível, não é? ela conseguia gastar todo o dia mas enfim não os viados era restaurante viagens caros essa era a vida que eu tinha toda a minha esposa falou assim pede pra Deus uma nova porta de emprego passou um frio na cabeça o que eu vou fazer pra ganhar o que eu tenho hoje? não consegui manter o matrão de vida que nós temos eu não fosse ficar com o fim Deus? eu virei me ver uma noite num culto de pôr no sol uma sexta-feira eu fiz uma oração pra Deus e naquela oração eu tive coragem de pedir pra Deus e na minha oração eu sussurrei pra Deus assim eu disse não, não te creio dá pra uma porta de emprego meu Deus não vai ouvir né? aí eu trabalho há mais de 2 anos faço bad pay é porque ninguém me ensinou a guardar dinheiro é interessante que hoje eu faço consultoria financeira eu tive que aprender isso por conta da profissão sempre trabalhei com dinheiro sempre trabalhei com finanças mas no caminho ninguém me ensinou a poupar até porque eu ganhava muito todos os dias todos os meses então eu ganhava e gastava ganhava e gastava e aí eu falei como eu não tenho dinheiro eu vou juntar um bom dinheiro eu vou montar um negócio próprio e aí eu preciso trabalhar de sábado eu vou ser meu patrão mas Deus tem prontos perentes pra nós né? naquela noite eu fui trabalhar naquela madrugada uma pessoa chegou e me botou o meu ovo e falou assim e falou e olha eu tenho observado o seu jeito você é um excelente vendedor está chegando em uma empresa no Brasil empresa norte-americana que trabalha com pontos naturais muitas pessoas têm trabalhado aí até com efeito de hora extra aí eu era pra recrutar pessoas né gente então é que eu recrutei eu fui pequista trabalhava juntos né? e eu falava muito depressa mas enfim fui conhecer a empresa mas na noite eu falei assim quando essa pessoa me fez o convite pra que eu pudesse conhecer de pessoas fazendo aí em horas vagas aí no dinheirinho né a primeira coisa que eu fiz foi falar assim Senhor não era pra você ter ouvido eu assisto agora era pra esperar um pouquinho não era pra ter respondido tão rápido mas já respondeu fui minha empresa quando eu cheguei lá queridos eu vi pessoas no quarto em hotel dizendo que ganhavam não uns 10, 15 mil que ganhavam que ganhavam uns 500 mil eu falei assim uau é isso que eu preciso aí está e se mostra a minha oração e eu falei assim pra minha esposa ela conseguiu Deus deu a minha oração eu comecei a trabalhar naquela empresa no primeiro mês eu ganhei 1.500 reais queridos era muito dinheiro também naquela época 1.500 reais e eu falei pra minha esposa assim eu fiz de qualquer jeito eu ganhei isso talvez se eu me dedicar 100% desse negócio eu vou conseguir ler o que eu ganho aqui no C.A. Jéssica Deus vai nos abençoar queridos Deus ele só mostrou isso pra mim pra que eu pudesse tirar os olhos do C.A. Jéssica que eu pudesse então conseguir buscar eu fui trabalhar naquela empresa ali no inteiro durante um bom tempo e não consegui ter os meus resultados o fato é que passaram-se quase 6 meses eu trabalhava agora nessa empresa de produtos naturais e de madrugada no C.A. Jéssica eu estava muito cansado eu não sei se eu cheguei a visitar uns irmãos aqui porque eu me lembro que eu fui até as igrejas de indicação de cada um dos irmãos se eu fui até a sua casa falei bobagem me perdoa pelos últimos dias eu estava tão cansado tão sonolento e quando eu estava na frente do cliente eu não sabia mais se eu tinha que vender se era um produto natural da empresa se era sardinha se era salmão e de noite também não sabia se eu tinha que vender se o produto era o peixe ou se era uma sípia se era um produto natural enfim pensar se era tanto aí numa quarta-feira nós fomos no culto de quarto eu sei que todo mundo tem vindo nos cultos de quarto não é? muito importante que nos cultos de oração no final daquele sermão pastor Charles naquela noite ele fez um apelo contando a história de uma pessoa que a história dele é semelhante a mim uma pessoa precisava de uma resposta em Deus pediu para Deus uma porta de emprego Deus abriu só que a pessoa não deu valor ele tinha passado depois por seis empregos e até aquela noite a pessoa tinha ela estava desempregada e o pastor concluiu aquela noite o seu irmão dizendo o seguinte olha, se você pedir alguma coisa para Deus confie em Deus se Ele já te deu essa bênção agarra essa bênção com uma joia mais preciosa da sua vida e siga os caminhos de Deus fui trabalhar aquela noite queridos dispostos a pedir as contas já que o meu patrão não quer agora eu vou pedir as contas e eu fui em oração falando a senhora dessa noite não passa cheguei naquela madrugada conversei chamei meu patrão para conversar com ele falei assim só vocês falam com você e você espera um pouquinho deu-se no seu agésimo e não teve jeito os clientes começaram o livro em volta de mim eu tentava falar com ele não conseguia e eu ia em oração e falava assim eu me dá oportunidade eu preciso falar pessoal de hoje de hoje não pode passar e aí eu fiz uma secundoração porque assim lá no seu agésimo como nós trabalhamos em madrugada aconteciam alguns apagões e alguns plecautes talvez por conta dos geradores de energia excessiva que é usada ali e quando aconteciam esses apagões a gente disse há 15 anos atrás nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje então assim você não conseguia iluminar o local que você estava quando você conseguia enxergar alguma coisa ali muita gente tinha roubado a sua mercadoria eu ganhava muito dinheiro mas quando acontecia isso tomava também prejuízos deles e naquela noite eu virei que eu estava com uma mercadoria muito cara e eu orei para Deus para o Senhor me dar oportunidade e falava para o meu patrão eu só vou te pedir uma coisa não deixe que aconteça o breakout eu não quero tomar prejuízo eu acabei de orar e os filhos 3 horas da manhã mais ou menos até os meus olhos sabe o que aconteceu? Oi? esse breakout esse breakout e geralmente quando aconteciam os apagões lá em San Angésico aconteciam dentro do San Angésico eu ficava no final de uma plataforma ao lado da ponte de Semelhos então o viaduto ele é iluminado então por tabela eu era favorecido eu não era tão prejudicado só que naquela madrugada aconteceu algo curioso quando aconteceu esse breakout o apagão ele foi geral foi dentro do San Angésico e no bairro do vizinho os prédios que nós avistávamos ao redor ficaram com suas luças acesas eles apagaram todos e a dor também ficou aqui no pio total e as pessoas começaram a reinar com o centro para trazer lanternas na ponte de nós enfim para segurar a verdade só que nessa noite alguma coisa tiveria que estar acontecendo ali porque eu consegui enxergar a movimentação das pessoas e à medida que eu leo para as pessoas eu vi ali os espelhos delas eu acho que na praça eu estava ali cerca de 200 pessoas tem um momento que as pessoas pararam onde elas estavam e assim como vocês estão agora olhando para mim elas começaram a olhar para a minha direção e elas começaram a abandonar os seus postos vivendo elas começaram a caminhar onde eu estava e até então eu não conseguia entender também eu estava dançado com o som e as pessoas fizeram um círculo enorme ao meu redor e quando elas chegavam próximas de mim elas começaram a andar para cima e elas só falavam isso eu me lembro que elas soavam assim mas como é que pode isso? o que que está acontecendo aqui? e os amigos que trabalhavam com eles diziam assim Fabiano, o que que você fez aí? ele estava olhando para cima naquele momento então eu olhei para o alto ali ele estava olhando para o alto quando eu olhei para cima ele disse a única lâmpada que ficava onde eu trabalhava ela não se apagou o bairro todo se apagou se a Jéssica ficou ali no meu total mas a única lâmpada o local onde eu trabalhava ela permaneceu a ciência ainda assim eu não conseguia entender o que que estava acontecendo as pessoas questionavam mas Fabiano, o que que você fez? o que que é isso? eu também olhava para aquele eu falava assim eu não sei, eu não fiz nada o que que ficou acontecendo aqui? e aí Deus teve que usar uma pessoa um ajudante meu que trabalhava dentro do caminhão ele saiu de dentro daquele baú eu era acostumado a trabalhar dentro escuro com uma caixa de peixe na mão ele olhou ao redor das pessoas segurando aquela caixa eu quero ir me lembrar da cena até hoje ele olhou para a lâmpada colocou a cabeça para fora do bolo e viu tudo escuro ele olhou para as pessoas e ele olhou para mim nesse momento Deus me fez olhar para ele e ele falou assim será que vocês não me entenderam ainda? Deus ele fez uma promessa para nós e nós somos tão abençoados que se nós confiarmos nele ele não vai deixar faltar nada pode ver que nem a luz em nós ele deixa faltar ele falou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo e ele voltou para dentro do baú do caminhão e mostrou o trabalho nesse momento queridos eu olhei de novo para aquela venda e agora sim eu podia ouvir Deus falar tudo bem Fabiano o que você está esperando? quais são as suas dúvidas? quais são os seus dedos? eu estou te amando confie em que ele não vai deixar faltar nada para você eles naquele momento o meu patrão estava ali no meio eu puxei ele e disse salve cá lembra de um dia eu conversei com você eu te pedi a respeito no sábado ele falou assim sim, eu lembro o que tem a ver isso agora? e eu falei assim eu vou te pedir pela última vez tem como você me liberar no dia de sábado? eu falei assim não, Fabiano o que não dá? é impossível eu falei assim não, tudo bem eu entendo a partir desse momento a partir de hoje eu costumo mais ser funcionário ele virou para mim e falou assim o que está acontecendo? você quer mais dinheiro? você quer que eu te dê um bem pra isso? eu disse não, não, não é não é questão de dinheiro e aí eu voltei para aquela não, eu falei assim eu falei assim eu sei o que está acontecendo tem o Deus que está me chamando eu não posso mais viver o tempo e disse a partir daquela noite eu não precisei trabalhar cumpri o meu aviso pré porque eu trabalhei mais no sábado a empresa de produtos naturais que eu falei para vocês que eu fui conhecer foi só uma fachada não deu certo eu fui trabalhar com o bom da igreja eu fui ser ajudante pintor fui zelador da minha igreja durante dois anos levando o pátio levando o banheiro para ganhar 300 reais buscávamos uma comissão e um dia alguém perguntou o senhor precisamos de alguém para cuidar da igreja eu me levantei naquela comissão porque disse que qual salário? e aí o primeiro senhor falou o senhor quem temos pago é 300 reais mas eu acento eu comecei a trabalhar com essas coisas foi fácil? foi fácil meu estilo de vida ele teve uma mudança totalmente radical as pessoas que me rodeavam eu assumi amém meus amigos e eu ajudava meus pais meus pais passaram a ter me ajudado eu passei a pegar a cesta base da água mas eu louvo a Deus Deus porque Deus ele nunca deixou me atrasar a sua mão nunca faltou nada na minha casa nessa época minha esposa ficou grávida da minha terceira minha terceira vida amada e eu virei para Deus e falei senhor não vou aguentar dois filhos satisfeitos uma esposa minha esposa não trabalhava eu ganhei 300 reais da igreja eu fui trabalhar com um ajudante que deu para ganhar 20 reais eu falei senhor eu ganhava 15 mil reais agora eu ganhei 200 querido com muitas vezes eu tive que juntar papelão sucata eu fui até o ferro velho vender essas coisas e eu voltava com algumas mulheres eu passava direto no mercado na padaria para conseguir levar o alimento para casa meu pai ele leva para mim e falava senhor olha a vida que você tinha olha o tanto dinheiro que você tinha o que você fez na sua vida e eu entrava no meu quarto e me joelhava e falava assim senhor não deixe o seu nome ser escarnecido foi o senhor que me chamou e disse nessa época minha esposa ela teve a nossa bebê ela nasceu em uma das maternidades mais caras de São Paulo quando eu trabalhava no Oceagésico com um salário que eu ganhava eu consegui pagar esse hospital com meus filhos nessa época minha esposa ela escolheu esse hospital e falou assim o senhor está maluco eu fiz um parcelamento com cheques que até hoje eu não sei como eu cobri isso mas Deus ele não tinha eu me lembro que quando a minha filha nasceu minha esposa e ele estava lá trocando a nossa bebê e ela pegou uma das fraldas ela levantou para mim e fez a sonha que é a última eu me tiro sem carro no bolso e aí no final da tarde Deus ele mandava sempre para uma família visitar e todas as vezes essa família chegava com um pacote na mão ou era o leite ou era a flauta que tinha acabado Deus ele nunca nem juros bom meu estilo de vida ele era alto uma vez eu me lembro que eu tinha uma fatura de um cartão de crédito para pagar 4.500 reais e eu falei assim e agora? por que eu vou pagar isso? meu carro é financiado eu vou com o dinheiro certinho para pagar a conta mas 4.500 reais aí minha mãe Tira chegou na minha casa e falou assim eu falei não vou olhar na minha conta aconteceu uma coisa estranha aqui quando alguém me estrava dela estava com um depósito de 4.500 reais e isso quando ela se levantou eu falei assim ele é nosso eu falei assim calma por que que Deus jogou na conta da minha irmã? da minha mãe? e aí eu me dei no banco fui com a minha mãe até o banco conversamos com a gente e a gente começou a olhar a conta da minha mãe e falou assim não senhora sua conta está correta tudo que está cresceu eles não acharam a origem daquele depósito e aí minha mãe sabia da minha situação e mãe é mãe mesmo não ser doida de dentista hoje ela tem um coração muito bom ela falou assim eu sei o que você está passando eu sei dessa sua dor que tem de dar mercado e a gente vai fazer o seguinte como nós mexemos com o banco agora talvez agora eles vão para cuidar eles vão comprar então a gente vai esperar 15 dias então dia 10 minutos e a fatura nem ser dia 25 minha mãe não sabia disso foi o prazo que ela tem nós vamos esperar 15 dias se ninguém reclamar o valor esse dinheiro é seu dia 25 eles falaram a boca do cacho que está aqui naquela minha porta amém queridos eu teria centenas de outras histórias para contar para vocês mas não é da conta mas eu queria dizer para vocês apenas uma coisa de especial que nós temos hoje no dia de sábado o dia que nós estamos vivendo comemorando o Espírito de profecia tudo isso serve para uma coisa apenas para nós olharmos para o céu e saber que a nossa redenção não serve o Senhor Jesus Ele está apontando amém no dia que eu desci as águas no dia 17 de dezembro de 2005 eu me lembro que lá de dentro do tanque batismal quando eu fiz a minha entrega lá em coração eu falei para Deus Senhor eu estou me entregando por completo eu quero que o Senhor termine a água que o Senhor começou em mim e eu me coloco à sua disposição e ali eu fiz um último pedido para Deus e a partir daquele dia eu parei de pedir muitas coisas para Deus porque lá de dentro do tanque batismal eu falei assim Senhor eu tenho ajudado no Senhor hoje eu sou diabo e tenho feito muitas coisas estou disposto a me servir a fazer o que o Senhor quiser só vou te pedir uma coisa nunca me coloco para pregar o Senhor sabe do meu bloqueio o Senhor sabe da minha dificuldade o Senhor sabe que eu não consigo falar em tudo um mês e passou começaram a surgir os convites para que eu pudesse contar o meu testemunho nas igrejas eu brigava com Deus Senhor qual parte que eu estou conseguindo comunicar o Senhor entende e Deus dizia não você que não está entendendo quais são os pontos que eu entendo para você Deus tem propósito para a sua vida eu não sei se tem alguém que talvez passando por esse momento de dúvida de aflição de dificuldade mas eu sou uma prova dentro de que Deus vai cuidar e não vai cuidar até o fim até a consumação do século Jesus disse permaneceria conosco Ele está conosco amém nunca me faltou nunca me faltou não teve faltado nada recebi o convite para trabalhar na Paulista antes fui trabalhar coragem do clube queridos para servir tesoureiro dois anos nosso Deus é o Deus do impossível todas as vezes que eu passo por alguma dificuldade eu me lembro daquela lupa da céssia de Deus prometendo que não me faltaria nada que estaria comigo e Ele tem cumprido isso sabe que esse mesmo Deus Ele quer atuar na sua vida tem alguma coisa na sua vida que está difícil confie no Deus como o Senhor que quer fazer uma mudança na sua vida que quer te carregar até a cada um falta pouquinho para nós estarmos lá Deus e tenha-se firme O Senhor eu digamos O Senhor que está ele do o o